Acho melhor a gente deixar o bichinho descansar um pouco, até a gente acabar de arrumar as coisas. Senão ele não vai querer carregar a gente, é muito peso. Ah, eu não sei não, eu acho que... Acho que a gente vem logo, né, meu? Mas, se ele tá cansado, é melhor levar as meninas e o Zeca. Os outros vão caminhando. Não, moço, a gente não vai se separar agora. Não custa esperar mais um pouco. Mexeu! Não, Zeca, não vai de novo. Lembra isso que a Carol diz que a atrapalha é uma garrava. Eu não atrapalhei ninguém, Zeca. Toma, Neco, eu trouxe esse chá pra você. Não, não, obrigada, obrigada, eu não quero. Neco, faz o que Estrela tá mandando. Olha, gente, daqui a pouco a gente segue viagem. O Alfredo conseguiu uma carroça com um cavalo. Ai, que bom! Acho que você podia te levar no médico, Zeca. A gente vai voltar a se ver algum dia? Eu não sei quando, Lila, mas eu te prometo que sim. Lila, eu tô indo embora pra salvar o raio de luz, mas... Eu prometo que a gente vai se ver, eu vou voltar, Lila, eu vou voltar. Ah, que bom que vocês dois podem estar juntos. Pessoal, pessoal, vocês não sabem. O cavalo escapou. Fata, como é que você foi deixar o cavalo escapar? Me diz. Eu não sei, eu fui levar o cavalo pra passar. Eu acho que aí se assustou com algum bicho, aí saiu correndo. Você não percebeu que esse cavalo era a nossa salvação, Fata. Calma, mosca. Podia acontecer com qualquer um. Toma, mas e agora? O que a gente vai fazer? Me diz. Eu falei que a gente tinha que seguir viagem. Eu falei, ninguém acreditou. E agora? Eu só disse. Por que que não dá, Fata? Só, já sei. O cavalo tava cansado. Mas agora que é vacaado, quem vai acabar se cansando somos nós. E o Zaca? Para, mosca. Calma, cara. Eu aguento, eu aguento. Eu sou mais pra quem, hein? Eu também já tô bem. Obrigado pelo chá, Estrela. Olha, eu vou rindo a vocês demais. Ai, tô me sentindo tão mal. Será que foi por aquelas frutinhas que eu comi? Bala! Você trouxe bala? Você trouxe bala, Neko? Me dá uma, por favor. Não, Tato, vai te fazer mal. A única coisa que pode me fazer mal é a fome, Neko. Faz uma balinha, por favor. Eu já te disse que não, Tato. Desganado. Pode comer tudo, viu? Até explodir. Zaca, você tem certeza que pode caminhar? Eu posso, Bé. Eu vou conseguir. Olha, vamos praticar um pouquinho lá fora, porque Estrela disse que faltava muito pra chegar no sítio onde ficou o seu nervo do avô da Estrela. Tá, vai. Vai. Espera aí, Bruna. Tato, o que é um celeiro? Olha, Bruna, um celeiro é uma casa assim bem alta, feita de madeira, que serve pra guardar, por exemplo, sacos de grãos. É, e eles também guardam pastos secos pros cavalos. Deve ser super legal, né? Gente, o que é isso? Ai. Gente, toma cuidado que pode ser uma cobra, hein? Ai, vamos, vamos, vamos pra fora. Vai, vai, vai. Nico, o que você tá fazendo aqui? Nada, 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 ofendo. É que minha cara tava cheia de bala e eu tava limpando, só isso. Ah, Nico, não vai dar uma de delicado logo agora. Cado Clube dos Machos. A gente precisa continuar, a gente precisa chegar no sítio de qualquer jeito, tá bom? Tá bom. Nico, tá acontecendo alguma coisa? Nada. Você tá se sentindo bem? Vai pra lá? Não demora, tá? Vai, Nico, aguenta, aguenta só mais um pouquinho. A gente tem que, a gente tem que chegar nesse, nesse sítio o mais rápido possível. Vai, Nico, aguenta. Cuidado. Eu quero você escutar um barulho. Ali. Estila, por favor, cuidado, hein? O que quer que seja, parece que já foi embora. Ai, dá pra ir embora. O que foi, gente? Ai, gente, vocês que tão me assustando agora. Olha, é só um lagartinho. Não precisa ter medo, não faz mal nenhum. É verdade? Ele não morre, estrela? Claro que não. Vem cá, gente, senta aqui. Agora que vocês vão viver no campo Vão aprender que cada animal tem seu lugar na natureza Assim como as árvores, como as plantas Desmatar a floresta ou prejudicar qualquer espécie de animal É como prejudicar a gente mesmo A natureza tem suas regras, meninas E a gente tem que respeitar Eu não tô legal Eu não tô legal Nego, vamos logo, a gente tá indo Ainda bem que a gente encontrou esse refúgio, né? Que nos protegeu nessa emergência Tomara Deus que a gente não tenha mais problemas até chegar Ai, eu tenho uma ótima essência e vou nos te separar Olha, já tá todo mundo pronto Nós até fizemos uma marca pro Zeca se precisar E em último caso, os machos podem carregar o Zeca Ou será que vai dar pra trás, hein? Não vou dar pra trás não, Tatu Ou você tá louco? Então, todo mundo tá pronto Vai, 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 vai Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Ai, cuidado aí, né? Neca, você tá cansada? Não, não, não É, eu só escorreguei Caiu da minha mão Pode deixar que eu te ajude Olha só, hein? Quem disse que não ia dar pra trás? Não, 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 não Não precisa não Não precisa não, Estrela Eu vou Eu aguento Gente Olha lá Pelo peleiro, a gente chegou Pelo peleiro, pelo pe500 Pelo peleiro, a gente chega Pelo peleiro e as a cor Pelo peleiro, hein? offs cycl dólares Pelo peleiro, pelo peleiro